Será que a lentilha é melhor que o feijão para a nossa alimentação? Veja os benefícios que ela tem assistindo esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lentilha. A lentilha é uma leguminosa que é bastante consumida nas festas de fim de ano. Você, por exemplo, costuma comer? Eu estou curioso sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. Pois bem, quando você descobrir tudo o que ela oferece, eu tenho certeza que você vai passar a comer mais. Afinal, a lentilha é tão boa que pode substituir o feijão no dia a dia. Além disso, existem diversos pratos em que ela combina com eles. Nesse vídeo você verá o que esse grão te oferece e quais as formas que você pode comer a lentilha. Afinal, quais são os benefícios da lentilha para a saúde? A lentilha atua em diversos pontos do corpo, como o funcionamento do intestino, por exemplo. Mas um fator que diferencia ela dos outros alimentos é a quantidade de proteínas. Por conta disso, ela pode substituir a carne em diversos pratos. Além disso, essa leguminosa é rica em minerais. Antes de ver cada benefício que ela oferece, vamos conferir os principais nutrientes. Anota aí. Proteínas, ferro, manganês, potássio, fibras alimentares, fósforo, zinco e cobre. O rufa são muitos nutrientes, não é mesmo? A partir desses nutrientes, ela favorece diversas melhorias no nosso organismo. Como a prevenção da anemia por ser rica em ferro. Esse é um exemplo. Agora, vamos ver melhor cada benefício da lentilha. A lentilha pode melhorar o funcionamento do intestino. Isso devido a grande quantidade de fibras alimentares que ela possui. Porque o consumo regular de fibras é fundamental para que o intestino funcione regularmente. Isso ocorre porque as fibras não são digeridas. Dessa forma, elas chegam inteiras no intestino. E com isso, ajudam a limpar esse órgão como se fosse uma espécie de uma vassoura. E para que essa função seja bem feita, é importante também beber água regularmente. Muito legais essas informações, não é mesmo? Então, se você já aprendeu algo novo que vai te ajudar, ou que já está te ajudando, é hora do joinha da gratidão. Clica aqui do lado, no joinha, no like. Deixa um like nesse vídeo, que você vai ajudar bastante a gente, tudo bem? Muito obrigado mesmo por isso. Clica aqui no joinha da gratidão. A lentilha melhora também a pressão sanguínea e a saúde cardíaca. Esse benefício vem de um conjunto de nutrientes, pois o potássio é um mineral muito importante para controlar a pressão arterial. Com isso, diversas doenças relacionadas ao coração podem ser controladas. Além disso, as fibras contribuem para que parte da gordura dos alimentos não seja absorvida, o que pode ajudar no controle do colesterol. Portanto, a saúde cardiovascular melhora com o consumo regular desta leguminosa. Agora, vamos comentar sobre o combate à diabetes. Presta atenção. A presença de picos de açúcar no sangue pode provocar diabetes. Sendo assim, reduzir esses picos é um bom hábito. E a lentilha ajuda nisso, uma vez que as fibras presentes nela fazem com que o açúcar seja absorvido de forma mais lenta. Com isso, os picos de açúcar no sangue não são tão altos. Bom, eu já vou comentar se a lentilha engorda ou não, mas agora é hora do V. O V de vida, o V de vitalismo. Clica no inscrever-se aqui, porque eu estou te convidando para fazer parte da comunidade de vitalismo. E é grátis, porque você merece. Você chegou até aqui nesse vídeo. Então, clica no inscrever-se e faz o V. Vamos lá. A lentilha engorda é um grão que possui bastante carboidrato em sua composição, como a gente já viu. Portanto, comer muito pode sim fazer com que você engorde. Mas assim como na maioria dos alimentos, a quantidade será o fator determinante se um alimento pode contribuir para engordar ou para emagrecer. Como essa leguminosa é muito versátil, ela pode sim substituir a carne em algumas situações. Vendo dessa perspectiva, ela é muito menos gordurosa que a maior parte dos tipos de carne. E sendo assim, ela ajudaria na perda de peso. E para finalizar, eu vou comentar sobre os tipos de lentilha. Presta atenção. Existem cinco tipos de lentilha. A marrom é a mais comum de se encontrar em feiras e mercados, por exemplo. A vermelha tem a textura mais macia e é aconselhada para sopas de purê. A amarela, que é a terceira, assim como a vermelha, possui uma textura macia. Já a verde, possui um sabor mais terroso e combina bem com saladas. Para finalizar, temos a negra, que possui um sabor mais forte do que as outras. Agora que você sabe o que a lentilha oferece para o seu corpo, o que você acha de incluir ela no seu cardápio? Ela pode ser uma boa opção para substituir o feijão e deixará sua alimentação mais diversificada. Se você tiver qualquer dúvida sobre a lentilha, deixe uma mensagem aqui embaixo. Eu sempre respondo as mais interessantes. E agora, se você está junto comigo até esse momento, é hora do sininho da saúde. Clica no sininho aqui embaixo que você vai receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar ao ar. E isso é muito importante porque a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Ou seja, você vai sempre ser avisado dos nossos vídeos como esse e esse aqui que eu deixei para você conferir que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima ocasião. Faz o ver!